Senhoras e senhores, muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa mentoria traderante varejo, hoje nós vamos falar sobre um assunto interessantíssimo, que é utilizando o método, utilizando o método OED em ações, como é que você pode utilizar o método OED em ações, muito boa noite mais uma vez, obrigado a todos, sejam bem-vindos, o Marcão, o Marcão vai dar hora, como é que desligo isso aqui agora, tem o Marcão aqui, muito obrigado a todos pela presença, hoje quinta-feira, amanhã já vamos encerrando mais uma semana, lembrando a todos que semana que vem começa a nossa Semana OED, uma semana de muito conteúdo, eu vou passar para vocês ali conteúdos bem bacanas, para vocês aprenderem cada dia mais, então meu objetivo é sempre entregar conteúdo de alta qualidade para vocês, então durante o evento da Semana OED, eu vou passar mais conteúdo para vocês, para vocês entenderem de uma vez por todas, como que o mercado funciona, por trás das cortinas, para a gente poder finalmente vencer esse desafio que é viver no mercado, então queria pedir para todos participarem, marca na sua agenda aí, semana que vem, a partir das 8 horas da noite, ao vivo, simultaneamente no YouTube e aqui no Instagram, tá? Então vai ter transmissão simultânea, e aí nós vamos aprender bastante coisa, tá? Então não se esqueçam de participar, se você ainda não está inscrito, olha só, você está perdendo tempo, hein, ó, está perdendo tempo, entra aqui no meu Instagram, clica no link que está na bio, faça sua inscrição e não esqueça de clicar para você entrar no grupo exclusivo, porque é lá que a gente vai dar todas as notícias, todos os detalhes, todas as informações para você trabalhar aí durante o Semana OED. Então não percam, semana que vem vai ser muito da hora, e claro, né, pessoal, no final do evento, você ainda vai finalmente descobrir todos os detalhes da mentoria desse ano aqui, ó, o negócio está top, véi. Ô, meu pai, como está legal, está muito massa, vocês não têm ideia do que vai acontecer nessa mentoria, cara. Pra vocês terem uma ideia, né, eu já falei isso aqui, mas não vai ter nada igual, nada, nada, zero, zero coisas iguais os últimos anos, e também, é... e também, não posso falar, senão toma chapuletada aqui, né, e também... Bom, deixa pra lá, deixa eu falar, deixa eu falar só lá na Semana OED, tá bom? É... então não percam, semana que vem vai ser muito massa, vai ser bem legal, vai ser uma mentoria completamente nova, muito conteúdo, vocês vão aprender muito, você pode aprender do zero, 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 absoluto, absoluto zero, tá? Não deixem de participar, ok? Vamos falar de ações hoje? Vamos, achei que é um assunto interessante, estava pensando aqui o que eu ia falar hoje, aí eu falei, olha, vamos... vamos falar sobre ações, ok? Então vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, né, pessoal? Vem cá. Ações. Vamos falar de ações hoje. Gabriel, o que que eu preciso saber de ações, principalmente se você é um cara que é do zero? Tá? Uma grande... Uma grande oportunidade de operar o mercado de ações é pra gente rentabilizar patrimônio, tá, pessoal? A gente tá... deixa eu tirar aqui só um minuto, pedir a licença pra todos vocês ali, vocês me perdoem. Vou desativar os comentários pra melhorar a sua experiência, tá? Porque a sua opinião é muito importante para nós. Nossas condições de atendimento encontram-se ocupadas, certo? Ações. O que que a gente precisa entender sobre ações? Vamos entender primeiro o que é. Nós vamos entender ali um pouco sobre carteira teórica. E nós vamos falar sobre ETFs. Ok? Esse é o assunto da aula de hoje. Então, primeiro ponto. O que são ações? Você pode entender que ações são a menor parcela do capital social de uma empresa. Lembrando que essa empresa é uma empresa Sociedade Anônima de Capital Aberto. Ou seja, Gabriel, que porcaria é essa aí? Pensem em ações como isso daqui, ó. Então, toda essa bola aqui representa a empresa ABC 4. Tá? Isso tudo representa a empresa. Isso tudo representa o capital social da empresa. Ações é a menor porção desse capital social. Então, é aquele pedacinho é o pedacinho do capital social que você pode negociar. E quando você tem uma ação nós chamamos você de acionista. Tá? E um acionista ele tem ali vamos pôr entre parênteses, tá? Ele é dono de um pedacinho da empresa. Claro que aí nós vamos ter diversas classificações sobre ações, né? As ações preferenciais as ações ordinárias aí a gente vai entrar num detalhe um pouco mais técnico mas as ações ordinárias basicamente o que você tem que entender é que você não tem direito a voto. Não tem direito a voto. as preferenciais o próprio nome já fala você tem preferência no recebimento de dividendos participação nos lucros e etc. Aqui tem direito a voto. E claro quanto mais ações você tiver maior a sua participação em tudo. Tá? Ok? Então o que você tem que lembrar? Ações pedacinhos. As ações pessoal elas também são divididas em categorias aqui no nosso no nosso mercado. Tá? Lembrando que isso não é uma categoria oficial não é oficial tá? É uma nomenclatura aí uma divisão criada pelo mercado e essa nomenclatura ela envolve os seguintes termos que você já deve ter ouvido falar. Primeiro deles são as blue chips as blue chips são as ações que mais possuem opa as ações que mais possuem volume que mais possuem interesse que mais possuem valor de mercado tá? Por que que chama blue chips? Porque essa nomenclatura ela vem do poker que lá no cassino nos cassinos americanos normalmente a moeda de 500 dólares ela é da cor azul então essa é a moeda mais cara que a gente teria ali num cassino e ela é da cor azul então a gente fala que as blue chips as fichas azuis elas são as mais importantes tá? Então a nomenclatura vem daqui lembrando que comigo você sempre aprende o porquê das coisas eu não gosto de de te falar uma coisa e falar é isso e amém tá? Tudo tem um porquê então eu sempre tento ser o mais didático possível porque eu não quero que ninguém decore nada eu quero que você aprenda eu quero que você entenda uma vez que você entendeu o significado das coisas você nunca mais vai esquecer se você ficar só decorando 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 você nunca vai nunca vai guardar porque que depois que passou ali um tempo você já esqueceu tudo então eu gosto sempre de ser o mais claro possível gosto de ser sempre o mais detalhista possível pra você sempre aprender da melhor forma possível tá? é por isso que chama blue chips exemplos a gente tem os exemplos mais clássicos petro 4 você tem vale 3 você tem bbdc 4 tem várias ações as maiores ok depois nós temos ali uma categoria que chama mid caps que são aquelas ações ali que não é tipo quarta-feira aqui assim ó tipo quarta sabe o que é uma coisa tipo quarta não é nem sexta e nem segunda é uma coisa ali sem sal sem açúcar tá? são ações que não tem valor de mercado ou negociações pra ser uma blue chip mas também não tem valor de mercado tão pequeno pra ser uma small caps que aqui pessoal aqui mora o perigo do iniciante sabe aqueles tal dos mico mico pra mim é macaco né sabe isso aqui ah compra oi sei lá ações ali baratas normalmente abaixo de 10 reais onde investidores iniciantes eles acreditam que eles possam eles podem ter muito lucro porque o valor delas são pequenininhos então o cara faz aquela conta de padeiro né que ele faz ele faz aquela conta assim rapaz eu tenho aqui 10 mil real a ação custa 1 real aí ele faz o que eu vou comprar 10 mil ação disso aqui o cara demora um mês pra comprar isso aqui porque não tem liquidez né o cara demora um mês pra comprar porque ele acha que a ação de 1 real vai pra 10 real vou pôr entre parênteses aqui porque eu gosto de escrever errado 10 real ele acha que a ação de 1 vai pra 10 real e aí o que vai acontecer com ele ele vai ó titim 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 só que o que que normalmente acontece normalmente são empresas que o mercado não tem interesse são empresas que ainda não tem uma governança sólida são empresas que ainda estão em estágio de maturação então você tem muito risco desnecessário e aí o que que acontece com a ação do cara de 1 real ela vai pra 0 25 centos ou seja ele perdeu 75% do patrimônio e isso aqui em duas horas ah sei lá o o CEO foi pego numa blitz com um carro cheio de tranqueira pronto a ação vai a ação cai 75% tá então tomem cuidado com esse mercado porque como mercado de day trade né como mercado de mini índice as pessoas as pessoas só fazem conta no positivo só que você confiaria o teu dinheiro numa empresa que não está maturada numa empresa que não tem um plano de negócios sólidos numa empresa que não tem uma governança muito bem definida pessoal se até empresas grandes americanas com consultores de big for deram o baile no mercado imagina essas empresinhas agora tem ambev também né rapaz o pessoal da auditoria aí tá complicado né legal questão de carteira teórica o que é uma carteira teórica o próprio nome já diz né é uma carteira que não existe ela é criada simplesmente para demonstrar a movimentação ou o desempenho do mercado como um todo por que o que que é mais fácil pessoal o que que é mais fácil é mais fácil você olhar uma única coisa é mais fácil ele usar ele olhar uma única coisa ou ele olhar um monte de coisas assim ó e tentar extrair alguma informação do mercado lógico que é muito mais fácil você olhar uma coisa só quando a gente quer olhar por exemplo como é que está o mercado de ações né no Brasil a gente vai precisar olhar todas as ações que tem aqui no Brasil e ver uma que está positiva outra negativa outra negativa outra positiva negativa positiva positiva negativa empatou a gente ia ficar maluco né a gente ia ficar doidão então o mercado criou esse negócio que chama carteira teórica que a mais comum aqui no Brasil é o IBOV que inclusive o IBOV ele é o benchmark que que é benchmark benchmark é o ativo referencial ou seja é nele que a gente compara performance de renda variável tá então quando a gente quer saber se o mercado de ações brasileiro está legal ou está ruim a gente olha um único ativo que é o IBOV o IBOV ele tem uma uma composição que vai se alterando a bolsa vai divulgando divulgando a composição do IBOV tá de tempos em tempos e aqui ele vai atribuindo pesos para as ações de acordo com a de acordo com o seu valor de mercado e volume então por exemplo vale 3 representa uma gigantesca quantidade do IBOV a vale obviamente tem um peso muito maior no IBOV do que Natura tá porque a relevância dela para o mercado é muito maior do que da Natura então dentro do IBOV a vale é mais influente que a Natura então o mercado a bolsa solta essa listagem de tempos em tempos com a composição do IBOV lembrando que ele é um ativo teórico tá ele é uma um ativo ali teórico então você não consegue negociar ele diretamente ok você não consegue negociar ele direta você consegue negociar ele de forma indireta não dá para você ir lá na sua plataforma né abrir o profit lá boletinha e digitar aqui IBOV e apertar ali comprar ou vender não dá ele é um ativo teórico você não consegue negociar ele de forma direta Gabriel então como é que eu posso ter ali como é que eu posso fazer negócios com o IBOV existe duas formas primeira delas o que é o mercado futuro é um mercado de derivativo ou seja ele deriva de algo ele deriva do que do mercado à vista o que é o mercado à vista é o IBOV acrescido de juros pelo tempo tempo de quanto tempo do vencimento do contrato ou seja movimentos no IBOV refletem diretamente no mercado futuro então se você identifica uma oportunidade analisando o IBOV você pode fazer a sua entrada no mercado futuro ah Gabriel estou olhando aqui o gráfico do IBOV estou vendo aqui essas duas vendas aqui ontem e hoje estou vendo aqui no gráfico do IBOV IBOV o que você pode fazer ontem nós vendemos índice hoje nós vendemos índice de novo está quase no pual então a gente utiliza o IBOV a gente utiliza as regiões do IBOV a gente utiliza as estruturas a gente utiliza os pós a gente utiliza os pontos de interesse toda a leitura em cima do IBOV pra que? pra operar o mercado futuro é uma possibilidade tá? qual é a outra possibilidade? a outra possibilidade é que o mercado vendo essa necessidade dos investidores em querer negociar um ativo que não poderia ser negociado criaram uma estrutura chamada ETF que se a gente for traduzir isso do inglês é exchange traded fund ou seja um ETF ele tende a replicar a composição de uma carteira teórica sabe aquela composição que a bolsa divulga então as empresas que emitem um ETF vão replicar e aqui nós estamos falando de um pra um tá? exatamente cópia ctrl c ctrl v a composição de uma carteira teórica isso vai fazer que a movimentação seja idêntica e eu não tô falando de correlação tá? eu tô falando que é idêntica continua Gabriel o ETF que eu utilizo pra negociar Ibovespa né teoricamente o ETF que eu utilizo pra negociar Ibovespa de forma indireta é o chamado BOVA11 ele é um ETF que tende a replicar o Ibovespa e ele é feito pela maior gestora do mundo que é a BlackRock você consegue negociar no BOVA11 com pelo menos 30 reais ou seja com 30 reais você consegue fazer esse trade meu aqui e aí se você acertar esse trade aqui igual esse aqui por exemplo que eu fiz 2.48% se você tá operando com 30 reais esse ETF lembrando que você compra ou vende ele tá é se você tá começando ali com 30 reais você vai ter ali um resultado de 2.4 certo e assim você vai poder lucrar quanto é que dá isso aqui 30 vezes 2.48% dá 74 centavos e aqui seu patrimônio já aumentou em 74 centavos é de pouquinho em pouquinho que a galinha enche o papo né mais uma vez você não vai ficar milionário com 15 reais você não vai pôr reais 30 reais e fazer 300 mil ok mas pro iniciante pra pessoa que tá aprendendo pra pessoa que não tem tempo pra pessoa que não quer seguir a carreira de trader só quer gerenciar o seu dinheiro investir o seu dinheiro tirar da poupança ter uma coisa melhor que renda fixa ou colocar um pouco em renda variável isso daqui é uma bela de uma opção tá porque você tá trabalhando da mesma forma ok agora dá pra operar Gabriel o método OED em ações pessoal o método o método OED você pode operar em qualquer coisa então você pode fazer day trade no índice ganhar uma grana essa grana você pode fazer ali swing trade em ações operando o OED você pode operar criptomoedas você pode operar forex você pode operar opções Gabriel que jeito ué opções não é um derivativo de ações se você tá lá com uma ação por exemplo tá essa ação aqui ó você tá vendo essa ação aqui ó vamos supor que é vale três o que que a gente tá vendo aqui nós estamos vendo aqui que o mercado está quebrando estruturas de alta aqui existe liquidez aqui a região que eu quero comprar e o mercado está fazendo o famoso truco mercado está fazendo sweep ou seja o mercado aqui está enganando todo mundo que ele vai cair mas na verdade ele está pegando liquidez para vir aqui você identifica esse cenário então você toma a decisão de comprar vale três aqui então você pode comprar vale três aqui com seu alvo aqui do mesmo jeito que você pode comprar opções de compra da vale três acreditando que o mercado vai valorizar então digamos que você tenha lá sei lá tá pessoal cinco mil reais para comprar de vale três você pode comprar uma parte em vale três e uns quinze dez por cento em opções de compra por quê porque se esse trade der certo além do trade da vale essa essa exposição aqui vai quase duplicar o resultado se você escolher um strike aqui adequado né então a gente consegue usar em qualquer coisa a gente consegue usar em em todo tipo de ativo em todo mercado de diferentes estratégias de diferentes formas né lá nos panoramas de domingo eu já mostrei muito para vocês que quando eu faço por exemplo um trade né em IBOV eu até batizei isso de pacotão gestor master né por que que é o pacotão gestor master porque se o mercado te der uma oportunidade no IBOV você consegue levar isso para o mercado futuro você consegue levar isso para o mercado de câmbio você consegue levar isso para o mercado de opções de ações tá então tem uma infinidade de universo que você pode atingir analisando uma única coisa vendo uma única técnica o mercado financeiro é assim uma coisa é ligada a outra tá uma coisa é ligada a outra e quando você começa a ter um pouco mais de experiência né quando você começa a ter um pouco mais de de visão de mercado nós conseguimos ir agregando conteúdos a mais tá conteúdos a mais e isso vai fazendo você diversificar quem participou da semana de aquecimento da semana OED dentro de uma das categorias que é a categoria eu opero estou positivo eu falei bastante sobre a importância da diversificação falei bastante sobre a importância de você é depois que você já está ganhando dinheiro você fazer a diversificação do seu patrimônio e inclusive você começar a pensar agora não só mais no day trade mas você começar a pensar no seu patrimônio a longo prazo você começar a pensar em o que você vai alocar o dinheiro do day trade tá então você você já está ganhando dinheiro com day trade legal primeiro passo nós já chegamos agora nós precisamos diversificar o dinheiro do day trade e colocar ele na geração de riqueza que é você criar agora um patrimônio líquido diversificado gerenciado em diversos setores diversos produtos que vão gerar pra você uma rentabilidade mensal e essa rentabilidade mensal vai fazer seu patrimônio crescer assim de forma exponencial tá a ideia pessoal é a gente pegar a rentabilidade que nós temos no day trade e começar a alocar em produtos começar a alocar ali em questões que vão permitir gerar mais riqueza ok isso a gente vai bater um papo em outros outros assuntos né outras outras oportunidades porque o primeiro passo que a gente vai atingir é fazer você ter resultados com o day trade porque uma vez que você tem resultados com o day trade aí sim você vai aprender comigo a diversificar o seu patrimônio a você criar ali a sua carteira a você gerir a sua carteira pra que? pra você ter rentabilidade mensal pra deixar o dinheiro funcionando ali de forma passiva beleza? senhoras e senhores não percam a semana OED ok? conto com a presença de todos vejo vocês amanhã 11 horas ah não amanhã é sexta né amanhã 8 e meia da noite ok? um grande abraço pra vocês fiquem com Deus uma ótima noite e até a próxima e até a próxima